Ó, eu vou te levar ao negócio. Eu acho que eu nunca tinha tocado numa nota de 100 antes. Vou até apostar. Vai palhaçar, tá maluca? Tá de palhaçar, vai apostar. Por vezes ficar olhando tem festa de tour e acabou teu tempo com a nota. Caraca, mãe! Fui eu que pedi essa nota e tem que ficar comigo. Quem te ensinou a pedir, não fui eu? Então eu tenho direito do lucro. Tá? Aqui, ó. 70% é meu, 30% é teu. Mãe, caraca, isso daqui eu não compro nem eu amei. É que dirá uma bota, ortopédica, cured. Olha, mãe, como é que eu vou melhorar a minha postura pra andar igual a Gisele 20? De que adianta andar igual a Gisele 20 se a cara não ajuda? Olha aqui, mãe, eu não devia ter pedido nada, tá? Porque enquanto eu tava pedindo, tu tava no celular de gracinha com o Kraut. E eu? Ariad, o que tu tava falando de tão engraçado com o Kraut? Nada. Eu tava falando de coisa que a sua idade não pode saber. Você fez isso sobre sexo? Eu não era sexo, então eu tava falando que ele tem uma luz interior, que ele tem uma lâmpada fluorescente. É, ele tem bastante luz interior mesmo, porque acho que ele tá iluminando até os peitos da Suéria. Passa pra dentro, Brity. Não, que eu vou ficar aqui, eu quero ver. Vai pra dentro, cão! Ah, que grota! Então, sabe, Kraut, ó... O que que é? Ai... Tá acontecendo? Tô falando aqui, sabe, Kraut, então assim, lá em casa, a gente pode fazer tudo lá, porque assim, é super aconchegante, a gente pode colocar uma luz, assim, toda colorida, música... Que louco, né, que tu não tem marido não, carecanário? Saiu. Ah, saiu? Tudo bem, graça. Oi, Krautinho, tudo bom, Krautinho? Ai, tanto medo de te perder, Krautinho. Ai, me olha forte, me toca maduro. Que palhaçada é essa de quarto, de luz, não sei o quê? É o canário, né, que ele adora uma visita. Quanto mais gente lá em casa, melhor pra ele. Eu não sabia que ele era de suruba, não. Bom, na verdade, a gente tá aqui por causa do bota-fora do Krautinho, é. Ah, tu vai botar pra fora? Vai, coloca. Graça, o negócio é o seguinte, eu tô precisando voltar pra casa da minha mãe, da minha família toda, porque o pessoal lá tá sem dinheiro e o pouco que eu ganho aqui não tá dando pra mandar nada pra lá. Ai, tadinho, sabe? A gente vai sentir tanta sua falta, Krautinho. Pai, o que que tá sensualizando pra falar? Ah, gente. Hein, Krautinho? Por que que cê não vai pedir comigo, Krautinho? Por que que cê não vai pedir no sinal comigo, hein? Até parece que o Krautinho vai querer pedir no sinal, né, Graça? Não é problema. É, com dinheiro de pedinte que eu compro esse creme vagabundo teu. E ele já é meio pedinte também, porque ele vive pedindo adiantamento pra mim e eu sempre tô. E o Boacir sabe disso, Graça? Que você anda dando aí, doidado assim? Eu vou dar na tua cara, me deixa pra lá, desce, 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 para, para. Que isso? Não tem problema no impedir não, gente. Eu só acho que, sei lá, eu acho que eu não teria jeito. Eu sou melhor fazendo outras coisas, entendeu? Nossa, mas... Chegou a baixar a cascatinha aqui, ó. Meu Deus do céu. Vamos lá pra dentro, passa pra dentro, vai. Com licença. Vai, com licença, vai. Tchau, Necran. Para, para, na minha frente não! Sovaca! Sovão! Trêbufu! Geralda, o que foi? Oi, tudo bem? Eu, hein? Ah, tá minha bolsa, tá minha bolsa. A vaca pegou.